Pesquisas. Uma nova pesquisa XP e PESP, divulgada depois de um intervalo de 52 dias, traz Lula com nove pontos de vantagem sobre Jair Bolsonaro no primeiro turno. Petista tem 44% das intenções de voto contra 35% do presidente. O candidato do PDT, Ciro Gomes, tem 9%, Simone Tebet, do MDB, 4%, André Janones, do Avante, 2%. Pablo Marçal, do Proz, e Felipe Dávila, do Novo, surgem com 1% cada. Candidatos que não pontuaram, Vera Lúcia, do PSTU, Sofia Manzano, do PCB, Luciano Bivar, do União Brasil, Eimael, da Democracia Cristã, e Leonardo Péricles, do Unidade Popular. Brancos e nulos somam 4% e 2% não responderam. Em um eventual segundo turno, Lula bateria Jair Bolsonaro por 53% a 36%. Contra Ciro, o ex-presidente Lula venceria por 53,29%. Contra Simone Tebet, por 55% a 23%. Na disputa entre Ciro e Jair Bolsonaro, Ciro alcançaria 46% dos votos e o presidente 41%. Contra Simone Tebet, Bolsonaro teria 41% e Simone Tebet, 39%. A pesquisa ouviu 2 mil pessoas entre os dias 20 e 22 de julho, margem de erro de 2,2 pontos porcentuais para mais ou para menos, nível de confiança 95,5% e o levantamento foi registrado no TSE sob o número BR-08-220-2022. Segundo o cientista político Antônio Lavareda, a perda de votos de Jair Bolsonaro no Sudeste é o que o coloca atrás de Lula na corrida ao Palácio do Planalto. As pessoas pensam muito no Nordeste, o presidente Bolsonaro fala muito para o Nordeste, etc e tal, circula na região, mas o problema do presidente está no Sudeste. Ele ganhou no Sudeste por uma larga margem, 65% contra 35% do adversário Fernando Haddad. Agora ele perde na região por 58% para o ex-presidente Lula, contra 42% para ele.